É sempre assim, num dia qualquer no Procon Goiás. Muita gente irritada, pedindo ajuda para resolver algum problema que está trazendo dor de cabeça. Hoje vem um preço, amanhã vem um outro, você vai lá, reclama, baixa um mês, no outro já vem a mesma coisa. Seu Antônio comprou um carro em outubro. Até hoje, não recebeu o produto que pagou. Eu pedi o carro lá e eles prometem que de 20 a 30 a dia entregava eles. E até hoje não entregou. O dia 31 de outubro foi o pedido. Apesar da rotina ser igual à de um dia qualquer, a data é especial, o dia do consumidor. Para celebrar, o Procon Goiás lançou uma pesquisa indicando o perfil do consumidor goiano. Foram ouvidas quase 800 pessoas que buscaram atendimento no órgão. 53% têm entre 18 e 35 anos. Na hora da compra, 55% dos consumidores priorizam a qualidade do produto. 25% o bom atendimento. Isso não significa que o preço foi deixado de lado. 71% disseram que possuem o hábito de pesquisar. E pela primeira vez, o índice entre jovens e experientes foi parecido. Por outro lado, a superintendente do Procon Goiás destaca que os consumidores exigem pouco a nota fiscal. Se houver furto, roubo de um produto, quem comprova que ele é o proprietário é a nota fiscal, é o cupom, o documento fiscal. Se tiver vícios de produto, para reclamar, nós precisamos desse documento para ter aí a garantia, exercer o direito de garantia de ter a reparação desse produto em até 30 dias. Então, é um documento importante que o consumidor goiano, pelas nossas pesquisas, não está ainda utilizando desse seu direito de ter a nota fiscal. O Procon lançou também um cadastro estadual com as 200 empresas que mais receberam reclamações no ano passado. As campeãs são as de sempre. Telefonia, bancos e cartões de crédito. A lista completa está disponível no site do Procon. E uma novidade chama a atenção. Aumentou muito a quantidade de reclamações para empresas que fazem eventos. Empresas que não cumpriram a oferta, o que foi contratado, e ainda fecharam as portas, deixando consumidores no prejuízo. Maria Cristina é advogada e é uma das campeãs de reclamações no Procon. Sempre que se sente lesada, não pensa duas vezes em pedir ajuda ao órgão de defesa do consumidor. Eu procuro sempre o Procon antes de tomar alguma medida mais drástica, porque pode confiar, é o melhor Procon da federação, do Brasil, de todos os estados. Foram soberanaAd Indonesia Para o mundo, por isso não estáончa mais tarde, na verdade, por isso não passou. Tchau, tchau.